Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Com meus parceiros eu tô naquele pique Nunca me esquecerei que eu sempre sonhei Acredito em Deus, Ele me abençoou Com humildade nós vive, com muita fé nós alcança Na quebrada eu já andei triste, mas nunca perdi a minha esperança Com humildade nós vivemos Com humildade nós vive, com muita fé nós alcança Nessa vida eu já andei triste, mas nunca perdi a minha esperança Bolsa forrada Bolsa forrado eu tô cheio da grana Tô numa vida de bacana Bolsa forrado eu tô cheio da grana Tô numa vida de bacana Tô numa vida de bacana Os vilã tá roubando a cena E se moscar leva o filme inteiro Pra as loucas nós é problema Por não ter condição Menosprezar um bom maloqueiro Hoje em dia tô dentro da suíte Curtindo a área vipa É só gatona top de elite Com meus parceiros Tô naquele pix Trajado de grifo Lacoste Toma em refúgio MC Time Manda um forte abraço Manda um forte abraço Mais um menor sonhador que sempre acreditou Isso é fato Isso é fato MC Time tá passando papo Com o extrato bancário do pai Tá forte, jorra malote MC Time tá passando papo Com o extrato bancário do pai Tá forte, é só malote Porque eu sempre só acreditei em Deus Ele me levantou Eu nunca me esquecerei que eu Sempre só acreditei em Deus Ele me abençoou Ele me abençoou Ele me abençoou DJ Ruivo é fenômeno O terror dos modinhas Que eu sempre só acreditei em Deus Ele me levantou Eu nunca me esquecerei que eu Sempre só acreditei em Deus Ele me abençoou Eu nunca me esquecerei que eu